Bom dia, bom dia meus pares. Hoje é um dia muito importante para mim, apesar de querer usar essa tribuna, se Deus quiser. Vereador milanês, gostaria de lhe agradecer o pronunciamento que Vossa Excelência fez aqui em público sobre meu pai e sobre minha família, viu? Receba meus agradecimentos. Eu gostaria de dizer aqui a vocês que extremamente injusto, vereador Marmouto, que fizeram comigo. Sou inocente. Chico Pinto, eterno amigo de meu pai, Zé Lacerda. Meu pai está nos assistindo. Minha mãe também. Agradeço esse pronunciamento, mas eu vou ler esse pronunciamento nos meus dez minutos. Agora, eu quero dizer aos meus pares que sou inocente, sofri um calvário e que o que mais me chamou a atenção foi ser presa com três assessores do presidente da casa, do qual não tem culpa nenhum, Dinho. Josivaldo, conselheiro tutelar do bairro São José, apoiado pelo vereador Dinho, funcionário dele, apoiador dele. Poliana, mulher do maior traficante, que saiu no Fantástico dizendo que na comunidade só entrava Dinho, apoiadora de Dinho. Daciana, apoiadora de Dinho. E eu fui presa com pessoas apoiadoras de outro vereador. O que tem por trás disso? Por que não queriam que eu fosse candidata? Raíssa, você está com raiva de Dinho? Não. Eu quero saber por trás disso. Por que não queriam minha candidatura? Meu pai, aos 92 anos, chorava como criança e está só vivo. Minhas filhas, a médica, a engenheira e o advogado baixaram o hospital. A quem interessava me tirar do pleito? Quando chegou lá em casa a Polícia Federal, meus pares, telespectadores, meu marido que é advogado milanês, dizia, não é para a casa de Dinho, não? Josivaldo, apoiador de Dinho, conselheiro que todos vocês vêm com Dinho aqui? Poliana, maior apoiadora de Dinho dentro do São José, me proibiu de entrar no São José? Saiu no Fantástico? Não é Raíssa que está dizendo não. É a Polícia Federal. Eu não saí no Fantástico, não. Mas não saiu em nenhum blog, Marmute. Nenhum blog saiu. Saiu Dinho no Fantástico. Poliana de Dinho, Josivaldo de Dinho, Taciana de Dinho. A todo momento eu dizia, gente, esse pessoal não é meu, não. É do vereador Dinho. A Kaline Tassi Jardim, ela estava mandando um áudio para a Laura Emília. Como é que eu sou presa com assessores de Dinho? JPB, Raíssa, presa.